São Pedro da Água Branca Pra entrar no estado do Pará Comandante Lúcio E aí galera Vamos pra área Meu nome mesmo? Brizola Esse aqui é o Brizola Foi cria da tia Linha que é do lado da terra Esse aí foi quem ensinou o Zé Dias Aqui é quem faz folha São Pedro da Água Branca Entrando aí na direção de Marabá